Olá, bem-vindos ao Cotonet, o podcast de direitos digitais do IDEC e de Outras Palavras. Eu sou a Bárbara Simão, pesquisadora do programa de direitos digitais do IDEC e vou estar aqui com vocês durante esse programa. E hoje, além das já conhecidas notícias da semana, a gente vai falar também sobre coleta de dados pela indústria de alimentação, como cada vez mais ela busca conhecer os hábitos físicos e alimentares da população e qual a relevância dessas informações. E para essa conversa a gente vai contar com a presença da Laís Amaral, que é nutricionista do IDEC. Pode se apresentar. Olá, Bárbara. Obrigada pelo convite. Eu sou a Laís, eu sou nutricionista, doutora em ciências pela Unifesp e trabalho como pesquisadora de alimentos lá no IDEC. E também contaremos com a presença da Lívia Toys, da nossa equipe de direitos digitais do IDEC. Oi, pessoal. Lembrando para vocês que a gente já está em 10 plataformas tocadoras de podcasts, como Apple, Google, Spotify. E as sugestões, dúvidas e críticas do programa podem ser enviadas para o e-mail do nosso podcast cotonet, com temudo, arrobaidec.org.br Cotonet, o podcast de direitos digitais do IDEC e do Outras Palavras. Bom, começando o CotoNews, o bloco de notícias do dia, eu vou falar agora sobre o Fórum de Governança da Internet, que aconteceu em Paris dos dias 12 a 14 de novembro. O Fórum de Governança da Internet é um evento que acontece todo ano, ele reúne discussões multissetoriais, né, entre empresas, terceiro setor e tal. É bastante importante, né, muita gente vai nesse evento e expõe lá suas opiniões sobre temas relevantes da internet no mundo inteiro. E esse ano teve uma particularidade que foi que o presidente da França, o Emmanuel Macron, fez um discurso. E acho que, se eu não me engano, é a primeira vez que o presidente faz um discurso presencialmente nesse fórum. E por isso foi algo que realmente deixou as pessoas bastante impressionadas, fez com que bastante gente comentasse a respeito do teor desse discurso. E ele comentou bastante a respeito de regulação da internet, sobre a necessidade de, enfim, da França, né, se colocando nesse debate, como um contraponto entre uma internet californiana, que seria sem qualquer tipo de regulação, e uma internet chinesa, que seria mais ou menos autoritária nesse sentido. Enfim, foi um discurso bastante polêmico, que levantou bastante opiniões divergentes. Achei que tiveram uns pontos, especialmente em relação ao anonimato, que ele comentou, que não representam necessariamente a realidade, porque ele falou de anonimato como se a pessoa estivesse completamente invisível na internet, sendo que não é exatamente assim que funciona. A gente tem protocolos IP que podem indicar endereços locais das pessoas. Então, tem algumas dessas questões técnicas que ficaram um pouco imprecisas, fora de que a questão da regulação da internet sempre foi um grande debate. E também ele mencionou uma ferramenta que eles estão começando agora no governo francês, de co-regulação junto com o Facebook, sobre discursos de ódio e bullying online. Basicamente, o que eles estão fazendo é colocando membros do governo francês, trabalhando junto com esses membros do próprio Facebook, para ver como fazer melhor esse tipo de regulação nessas plataformas online. E aí parece que essa pauta está sendo prioritária no governo até esse momento. E essa iniciativa é bastante nova. Não conhece nenhum tipo de governo que tenha tido algum tipo de iniciativa desse tipo, de co-regulação junto com uma plataforma online. E, enfim, mexe justamente na regulação da internet, que é esse tema que ele considerou central. No domingo, em uma nova reportagem, a Folha revelou algumas fotos e informações sobre o funcionamento de uma das empresas que supostamente trabalhou com disparos de mensagens durante as campanhas eleitorais desse ano. Os dados informados foram levados à Justiça do Trabalho por um ex-funcionário de uma das companhias. Inclusive, foi feito um acordo... Era um processo trabalhista, né? Que esse funcionário estava movendo contra uma das empresas e aí parece que entrou com um acordo trabalhista no meio do processo e mandou uma mensagem para a própria Folha falando que não ia mais colaborar com a reportagem. Mas já tinha um monte de informação que estava lá com o jornalista que estava trabalhando nesse caso e foi tudo divulgado mesmo assim pela Folha. E, assim, são dados realmente bastante alarmantes porque o que o funcionário estava falando é que dados de senhores idosos, muitas vezes a partir de 65 anos, de CPF, estavam sendo utilizados para a criação de contas telefônicas com chips novos e esses chips estavam sendo usados pelas empresas para fazer o disparo automático de mensagens, né? Sim. O Pablo Hortelado sistematizou, então, em uma coluna da Folha todas as informações que a gente tem sobre o assunto. Então, tem tanto uma utilização dos CPFs de idosos, como a Bárbara acabou de falar, que é ilegal, porque as pessoas não estavam cientes de que seu CPF estava sendo usado para registrar outros números telefônicos, quanto números comprados no exterior justamente para contornar a exigência de registro do CPF. Também, as mensagens enviadas eram tanto individuais quanto para grupos segmentados demograficamente e para grupos de amigos e famílias. Ainda não se sabe, todavia, o conteúdo dessas mensagens. Então, a gente não sabe se era para falar bem dos políticos, para criar fake news, desinformação. O objetivo disso ainda está muito obscuro, mas, nitidamente, a gente pode perceber que existe uma grande indústria e uma grande organização empresarial por trás das campanhas eleitorais pelo WhatsApp. É, e a questão é que não estava claro, né, nas prestações de contas a justiça eleitoral exatamente esse uso, né? Muitas campanhas se manifestaram até na própria reportagem da Folha falando que não utilizaram base de dados que não fossem na própria campanha e a denúncia é justamente essa, né, de que seriam dados de terceiros. Então, assim, por mais que, enfim, cientemente não tenham utilizado, deveriam pelo menos ter tido uma responsabilidade de analisar o funcionamento da empresa e saber como que isso estava sendo feito por esses terceiros. Enfim, a terceira notícia do dia é o julgamento da Apple na Suprema Corte americana. Na segunda-feira, a Suprema Corte norte-americana fez uma audiência para um caso de concorrencial envolvendo a Apple e os usuários de iPhone. Esses usuários, eles alegam, basicamente, que a empresa estaria tendo uma conduta anticompetitiva porque ela só permite download de aplicativos via Apple Store. Então, ela se fecha no sistema iOS e ela também cobra uma taxa de 30% de comissão para os desenvolvedores dos aplicativos. Então, assim, o argumento é de que esse preço estaria sendo repassado injustamente aos consumidores que não possuem outra opção a não ser baixar o aplicativo na Apple Store. E aí, esse caso tem um aspecto interessante aí para a própria jurisprudência dos Estados Unidos, que é o fato de que lá, né, de acordo com o entendimento das Cortes Supremas de lá, os compradores indiretos, né, no caso, os consumidores de aplicativos finais, não poderiam processar a empresa por danos concorrenciais porque eles não estariam sendo os consumidores, né, seria uma relação indireta, né. A Apple tem um sistema e aí os desenvolvedores fornecem o aplicativo nesse sistema e aí a pessoa vai lá e baixa o aplicativo. Então, nesse caso de relação indireta entre a Apple e o consumidor, não poderia existir um processo de condutante competitivo. Então, aí, tem uma questão justamente por isso, né. Será que eles podem entrar... Qual vai ser a decisão em relação a isso? Será que esses consumidores podem realmente processar a Apple por esse tipo de conduta? Enfim, essa é a questão justamente. E parece que se a corte não decidir favoravelmente aos consumidores também, as empresas não entrariam com o processo tampouco porque parece que, por questões internas de políticas de empresas e até mesmo de políticas anti-pirataria da própria Apple seria favorável ainda para os desenvolvedores ficarem na plataforma da Apple e não saírem de lá. Então, assim, no caso, seria realmente a única alternativa para essas pessoas terem um direito aí à reparação nesse caso, né. E aí, isso é mais uma questão de monopólio, mais uma dessas questões que estão sendo bastante agora tratadas, né, tanto pelo judiciário, né, e por tribunais que tratam de condutas anticompetitivas em geral. Então, empresas, né, que são plataformas digitais, tem justamente essa questão da concorrência, tá ficando muito forte mesmo. E que revela também, mais uma vez, a ligação entre condutas anticompetitivas e prejuízos para o próprio consumidor, né, aproximando essas duas áreas do direito, como a gente tem visto a tendência. Sim. E que são áreas, tipo, desde a origem muito próximas, né, porque enquanto o direito do consumidor, ele trata da perspectiva da demanda, né, do que os consumidores querem, o direito concorrencial trata da perspectiva da oferta. Então, a oferta tem que ser adequada, tem que ser vasta, tem que ser múltipla, para que as pessoas tenham realmente uma liberdade de escolha e de preço também, né, de escolherem a coisa mais barata que elas quiserem. É, agora a gente vai passar para o caos do dia. Fiquem com a gente. Começando, então, o bloco caos do dia, a gente vai bater um papo sobre coleta de dados pessoais e marketing na indústria de alimentos. E para essa conversa, a gente vai contar com a presença da Leisa Amaral, que é doutora em nutrição pela Unifesp e pesquisadora no programa de alimentação do IDEC. Então, vamos lá. Vivi, conta um pouco o que que Calo Knorr e Nescalo tem a ver. Bom, além de pertencerem a grandes transnacionais e de serem empresas de alimentos ultraprocessados, as duas têm realizado estratégias de coleta de dados dos consumidores. Através de um vídeo que circulou no WhatsApp, a gente tomou conhecimento que a Knorr colocou uma máquina de brindes em uma plataforma do metrô do Rio de Janeiro. Funciona assim, você digita seu número de celular e seu CPF e ganha um sachê do Caldo Knorr. Posso fazer uma observação sobre esse vídeo? É muito engraçado que as meninas colocam lá o número de telefone e o CPF e as pessoas gravam sem ter nenhuma preocupação esconder o número de telefone e o CPF dessas meninas. Então, assim, primeira dica de segurança e de produção de dados pessoais, não deixem, assim, seus dados estão expostos, né, num vídeo que vai circular pelo WhatsApp. Acho que isso é muito importante. Bom, a Nescau, por outro lado, desenvolveu uma pulseira de monitoramento voltada especificamente para crianças de 7 ou 12 anos. Teoricamente, serviria para os pais analisarem as atividades físicas dos seus filhos, porque ela mapeia a quantidade de passos, calorias gastas, distância percorrida e tempo de atividade física diária. Isso seria mapeado pelo dispositivo da pulseira, reunido e apresentado no aplicativo do time Nescau. E aí tem uma interface destinada para a criança, que ela vai poder jogar com os outros amiguinhos que têm a pulseira e fazer, sei lá, disputas de quem faz mais exercício. E uma interface para os pais. Laís, qual o problema desse tipo de estratégia de marketing da perspectiva da alimentação? Considerando também que, no caso da Nescau, público-alvo, são as crianças e adolescentes. Bom, em primeiro lugar, essas duas estratégias, elas se tratam de produtos ultraprocessados. A gente chama, os produtos ultraprocessados, eles são definidos como, são formulações industriais, a gente nem chama de alimentos, propriamente dito, porque de alimento, essas formulações tem muito pouco ou quase nada. E são formulações que a indústria fabrica, são ricas em diversos nutrientes que vão prejudicar a saúde das pessoas, como sódio, açúcar, gorduras, e eles são altamente publicizados. Isso não tem distinção de faixa etária, de faixa de renda, eles são vastamente publicizados para toda a população. Claro que existem alguns produtos que têm como público-alvo crianças e adolescentes, o que é ainda mais preocupante. primeiro porque esses produtos, eles são prejudiciais à saúde, como eu disse anteriormente, você habituar uma criança, um adolescente, desde cedo, a um produto que faz mal à saúde, o estrago, o dano vai ser muito maior ao longo da vida, essa criança, esse adolescente vão ter um hábito alimentar enfocado nesse tipo de produto que é prejudicial. Além disso, quando a gente fala de estratégia de marketing, é mais prejudicial ainda para esse tipo de público porque é um público que deve ser protegido por conta da vulnerabilidade, ainda não tem capacidade de extinção, de julgamento, então a gente tende a proteger mais as crianças e adolescentes de qualquer tipo de estratégia de marketing. Inclusive no Brasil, a publicidade abusiva é crime pelo Código de Defesa do Consumidor e a gente tem uma resolução, a resolução do Conando, é o 163, que define o que é a publicidade abusiva, que é o uso das estratégias para chamar a atenção do público infantil, então o uso de cores, de imagens, de personagens infantis, músicas, etc., para chamar a atenção da criança que vai pedir aquele produto para os pais, o que é muito problemático para uma família, é muito complicado para uma mãe e para um pai às vezes dizer não para a criança, então a criança acaba vencendo muitas vezes pelo cansaço e vai acabar consumindo um produto prejudicial à saúde. E você estava comentando antes da gente começar a gravar que antes tinha muito essa questão de gamificação, de as empresas usarem esse tipo de games para fazerem esse tipo de estratégia de marketing, isso parece que está diminuindo agora, será que elas estão investindo mais em coleta de dados agora? Então, o que a gente tem visto é que as estratégias mercadológicas, de comunicação mercadológica com a população em geral, especialmente crianças e adolescentes, elas têm aquelas mídias convencionais como TV e rádio que apesar de a gente já ter outras mídias atualmente, uma diversidade muito maior, as mídias convencionais ainda são alvo desse tipo de publicidade, as empresas ainda investem tempo e dinheiro delas nessas mídias porque atinge um público muito grande, a TV provavelmente a maior mídia atualmente, mas por mais que eles ainda sejam muito utilizados, a gente vê uma diversidade muito grande e a gente fala de publicidade em escolas, por exemplo, com programas educacionais, entre aspas, então são mascarados, mais ou menos, a empresa vai nas escolas, fala sobre nutrição, fala sobre natureza, qualquer tipo de ensinamento, mas sempre tem uma vertente para que aquela marca seja exposta para a criança, além disso a gente vê muito hoje em dia internet de maneira geral, mídias sociais, YouTube, a gente vê o unboxing que é aquela estratégia que pessoas famosas, celebridades, abrem caixas de presentes e brindes e muitas vezes são de produtos alimentícios, por exemplo, quando o alimento vem da casada, que vem com o alimento com um brinquedo ou um brinde junto, então a gente vê isso muito forte hoje em dia e também existia bastante a estratégia de Adver Games que é a junção da publicidade com os jogos, então muitas empresas faziam estratégia de ter o download, então você compra o produto, você tem um código ou alguma coisa para fazer o download do jogo ou você entra no próprio site da marca da empresa ou mídias sociais você consegue jogar e muitas vezes isso era vinculado à criança ou adolescente ou adulto colocar o dado um dado pessoal nome, um e-mail, um telefone para poder jogar para poder acessar aquele conteúdo para além dos jogos também tem download de fundo de tela diversas outras estratégias a gente vê que tem caído um pouco mais eu fiz uma pesquisa rápida para ver como é que estava isso agora na internet eu senti que de uns 5 anos para cá deu uma caída mas isso não significa que outras estratégias não estejam sendo criadas eu acho que vai muito na vertente do que a gente está falando hoje a questão por exemplo da máquina do Knorr ou da pulseira do Nescau que são outros meios de comunicação que a indústria tem utilizado para chamar a atenção das pessoas é, então me parece que a pulseira da Nescau pelo menos é um pouco da junção de tudo isso porque assim é um pouco um game porque ela incentiva as crianças a se relacionarem umas com as outras e terem essa pulseira então tem um efeito em rede aí que é muito importante e também eu estava olhando o aplicativo que eles disponibilizaram e tem uma questão que é assim se você escaneia um produto na Nescau você ganha uma dica de futebol uma dica de como ser melhor nos esportes então assim é uma coisa muito dúbia porque é uma empresa de alimentação que é de um produto que não é nem chamado de alimentação pelo que você acabou de dizer e aí que está dando dicas de esporte para pelo menos parecer que é mais saudável sendo que na verdade não é exatamente isso então eu acho que é um pouco essa junção das estratégias em relação a coleta de dados tem uma preocupação primeiro por serem dados de crianças que são um público mais sensível no caso e também assim por ser um aplicativo que vai identificar a localização dessas crianças que é uma coisa que eles é uma permissão que eles dão explicitamente na loja de aplicativos é muito sensível então quando você tem um vazamento de dados em relação a isso você está submetendo essas crianças a por exemplo terem a localização delas vazadas o que é uma coisa muito sensível de acontecer e isso não é uma coisa rara inclusive teve um aplicativo de corrida recentemente que teve um vazamento e que dados sensíveis de militares estavam envolvidos naquele aplicativo e aí isso ficou exposto então assim é uma preocupação que a gente precisa ter também e até que ponto vale a pena a gente dar os nossos dados fazer esse tipo de cadastro sendo que não necessariamente o retorno vai ser tão positivo mas o que eu queria saber é o que essas informações podem dizer sobre nós assim no caso da Nescal é mais claro mas no caso da Knorr por exemplo que eles recolhem seu CPF em troca de um caldo Knorr então o CPF é uma coisa que te identifica o CPF é aquele número do cadastro que você tem qualquer cidadão brasileiro tem então quando você digita lá a empresa vai ter um vai formar um banco de dados sobre você e muito possivelmente já diz um perfil sobre você você é uma pessoa que passa pelo metrô todo dia que se interessa por propaganda por esse tipo de propaganda que tem interesse no caldo Knorr e sabe-se lá pode ser que a própria máquina de caldo Knorr tenha uma câmera que vai investigar a sua reação facial sabe pra ver qual sabor é o melhor sabor de caldo Knorr não sei as possibilidades são inúmeras então assim isso forma o perfil das pessoas que estão adquirindo esse tipo que estão consumindo esse tipo de coisa e isso também incentiva até mesmo o efeito de concentração dessas indústrias e aí eu queria passar também a bola pra Laís pra ela comentar sobre como a indústria de alimentos é tão concentrada mesmo que não pareça porque a gente vê várias marcas no mercado sim em relação a concentração dessas empresas a gente tem até um termo que a gente utiliza que é o Big Food e o Big Soda pra caracterizar esse tipo de conglomerado então a gente vê que a hegemonia de poucas marcas no mundo inteiro dessas indústrias transnacionais então se a gente vai olhar no mercado a gente tem uma diversidade imensa de produtos ultraprocessados a gente tem opções inúmeras de cereais matinais por exemplo ou de macarrão instantâneo de iogurte a gente se depara com uma gôndola lotada de opções pra gente e com muitos estímulos ao mesmo tempo pra gente consumir só que quando a gente vai ver de fato a marca maior que tem essas outras marcas menores a gente vê que são poucas marcas que tem o domínio do mercado de alimentos e bebidas mundial isso é muito preocupante exatamente pelo que você falou Bárbara porque eles acabam controlando o consumo alimentar das populações e isso a gente fala do mundo inteiro então de populações que a gente que tem um consumo de alimentos muito tradicional a gente falando de Brasil mesmo a gente ainda vê aqui no Brasil que o maior consumo de alimentos ainda é de alimentos tradicionais então a gente fala de arroz e feijão mas isso tem mudado ao longo dos anos e a cada ano a gente vê piorando o padrão então diminuindo o consumo desses alimentos tradicionais que são os alimentos que devem ser a base da alimentação são os alimentos saudáveis e a gente vê a mudança pra um produto ultraprocessado pra um padrão de produtos ultraprocessados porque que isso é tão preocupante quando a gente consome por exemplo um macarrão instantâneo a gente vai consumir ou no almoço ou no jantar e a gente vê que ele substitui um alimento tradicional isso é muito preocupante então não é só o aumento do consumo do produto ultraprocessado mas em substituição ao produto que deveria estar sendo consumido o alimento que deveria estar sendo consumido que é o alimento tradicional falando um pouco mais sobre as estratégias especificamente das duas marcas que a gente trouxe hoje pra discutir que é o Knorr e Nescau eu acho que é bastante problemático por quê? Então por exemplo a máquina da Knorr primeiro que ter uma máquina ali no metrô já atrai a curiosidade das pessoas é uma coisa diferente o que você falou tem gente que anda pega no metrô todo dia já sabe o que ela vai encontrar ali quando ela se depara com uma máquina diferente isso atrai a curiosidade da pessoa a pessoa vai até lá coloca o dado porque o que tem de mal aqui eu colocar meu CPF no meu telefone é rapidinho coloca ali ela vai ganhar um brinde de graça vai ganhar um caldo Knorr de graça isso já é um problema porque já estou utilizando o marketing para fazer um consumo inadequado de alimento e segundo porque a captação desse dado é uma caixa preta ao meu ver a gente não sabe falando de indústrias de todos os setores não só de alimentos a gente não sabe exatamente para que eles utilizam esse dado mas a gente sabe que é muito valioso isso a gente tem com certeza com certeza é muito valioso para a indústria de alimento o que a gente pode pensar nessa coleta desses dados é que além de manter a hegemonia daquela marca e fortalecer aquela marca pelas próprias estratégias de marketing que ela utiliza é que ela vai manter ou fortalecer um padrão alimentar inadequado essa mudança exatamente que eu estava falando do alimento tradicional para o produto ultraprocessado vai cada vez ser mais forte porque a indústria sabe o que aquela pessoa compra o que aquela pessoa se interessa ou por onde aquela pessoa anda muitas vezes provavelmente sabe o tipo de loja que aquela pessoa frequenta para consumir alimentos porque a gente também coloca o CPF na nota não sei são dúvidas que a gente fica com esse recolhimento de dados pessoais em todos os lugares que a gente frequenta isso não é só na estratégia de marketing mas em qualquer compra que a gente vai fazer na farmácia no supermercado qualquer loja essa coleta é feita então isso também é muito preocupante no sentido de estratégia de marketing posterior à coleta então como que eles vão utilizar o dado para manter a minha atenção naquele no consumo daquele produto ou ainda aumentar ou criar produtos novos que correspondam a uma necessidade que muitas vezes a pessoa não sabe nem que tem que é criada pela própria indústria de alimentos então acho que esses pontos são importantes de serem comentados então basicamente as grandes empresas já tem mais capacidade de investir em tecnologia para criar um perfil tanto específico das pessoas quanto coletivo de uma população e com esses dados eles conseguem incidir mais certamente na população para aumentar o consumo dos seus produtos com marketing mais personalizado talvez e aí garante uma vez mais a sua posição de hegemonia dentro do mercado exatamente é o mesmo efeito em rede que existe também com relação a essas plataformas digitais Facebook Google enfim Amazon grandes empresas que usam muito dessa estratégia de coleta de dados para para o ganho dos seus negócios e é justamente isso quanto mais dados você tem sobre uma pessoa mas você vai saber sobre o perfil de consumo dela sobre o perfil até de personalidade dela sobre as coisas que ela faz cotidiano então assim isso é realmente muito valioso para essas empresas porque aí elas não perdem tempo direcionando estratégias que vão falhar se você já tem um perfil daquela pessoa se você sabe que funciona para ela é muito mais vantajoso economicamente para a empresa direcionar especificamente aquela propaganda para aquela pessoa específica mas aí existe toda a questão em relação à segurança desses dados os riscos que essas pessoas estão correndo especialmente com relação a crianças e adolescentes é o risco de você ter dados sensíveis sobre crianças como por exemplo fotos que são também coletadas por essa pulseira da Nescau pelo que eu vi e que enfim estão sujeitas a essas coisas e por isso que são necessárias políticas de privacidade realmente que expliquem o que está acontecendo e aí eu também olhei nesse caso da Nescau e a política de privacidade que está lá disponível no aplicativo é da empresa é uma política de privacidade da Nestlé em geral só que assim considerando a especificidade dessa coleta de dados que é de crianças de 7 a 12 anos eu acho que seria muito razoável eles terem um tratamento mais específico só para esse aplicativo só para essa pulseira e que não direcionasse para um textão enorme porque é o que está lá é um textão dificilmente alguém vai ler aquilo inteiro e que assim em termos práticos e concretos explica pouco assim explica como eles vão usar da maneira como os advogados lá entendem mas a pessoa que vai usar realmente daquela ferramenta não vai entender nada aí é mais uma dúvida minha em relação a isso essa política interna da Nestlé ela tem qual é o tipo de valor de fato que ela tem como da empresa ter exatamente que fazer aquilo porque o que me vem à cabeça se tratando mais de nutrição mesmo de políticas de alimentação e quando a gente vê regulamentações de alimentação é que isso me cheira como se fosse um acordo voluntário uma autorregulamentação da empresa que de fato aquilo não tem poder de lei ela não precisa cumprir não tem punição se ela não cumprir não tem um monitoramento adequado e acaba mais sendo para cumprir tabela ali olha eu tenho uma política de privacidade mas ela é de fato respeitada utilizada pela empresa eu não sei se a gente teria essa informação para dizer mas a sensação que eu tenho é que de fato não tem um poder de regulamentação é então hoje em vigor assim que temos leis em vigor no Brasil a gente tem o marco civil da internet aí ele fala de aplicações na internet que tem que ter necessariamente políticas de privacidade que tenham aí um tratamento de dados adequado específico com finalidades certas e tal mas assim aí é só voltado mesmo para a internet e não tem regras realmente muito específicas muito adequadas para o nível de coleta de dados que a gente tem hoje em dia então assim a lei geral de proteção de dados pessoais que foi aprovada em agosto ela já traz todo um panorama mais adequado de tratamento para esse tipo de questão e aí as empresas a partir de fevereiro de 2020 vão ficar obrigadas realmente todas as empresas que tratarem dados a terem uma política de privacidade adequada a informarem os cidadãos sobre o que elas estão fazendo com esses dados é o fluxo de dados exatamente das pessoas que é justamente fazer com que as pessoas tomem esse controle sobre tudo que elas estão gerando porque elas estão gerando muito lucro para essas empresas sem terem a menor noção sem saberem para onde isso vai então é justamente é justamente importante retomar esse controle e enfim e aí em relação a lei de dados pessoais é necessário você ter finalidade específica então a empresa tem que tem que dizer exatamente por que aquele dado em específico é importante para o que elas estão fazendo então assim eu lendo as permissões do aplicativo da Nestlé me deparei com a questão da foto que eu achei desnecessária já que eles estão só é uma pulseira que vai monitorar atividade física então assim para que você precisa dar foto de uma criança para fazer isso mesmo que eles tenham uma finalidade que seja essa para mim está fora do escopo então assim seria uma coleta de dados excessiva ao meu ver em relação a localização por exemplo por que eles precisariam dessa localização então assim também são questões a serem pensadas e a pessoa na hora de fazer um cadastro na hora de consumir um desses aplicativos é uma questão dela ter uma consciência também de entender olha qual que é o risco de eu passar esse dado como será que essa empresa vai cuidar disso porque esse dado ele sou eu não é alguma coisa a parte faz parte de mim entendeu então é justamente retomar esse controle sobre a nossa própria personalidade porque elas estão fazendo inferências sobre o que a gente é e sobre o que a gente faz não necessariamente correspondem à realidade são coisas que elas acham que a gente é então assim também é um pouco essa questão mas o controle também dessas empresas vai depender da criação de uma autoridade de proteção das entidades pessoais que ainda não existe porque foi vetado pelo Temer quando ele aprovou a lei você quer comentar sobre isso? tá assim então foi depende justamente da autoridade porque assim a lei a lei ela é ótima mas ela está ainda no papel e para que isso funcione de fato no Brasil no futuro a gente precisa de um órgão que seja capaz de regulamentar essa lei de criar regras específicas para setores específicos por exemplo saúde tem umas especificidades importantes alimentação também tem então assim é importante que essa lei seja regulamentada e quem vai fazer isso é uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais que foi vetada justamente pelo presidente Temer por um argumento lá de inconstitucionalidade mas que enfim é super importante para que isso funcione para que isso dê certo e para o próprio futuro do Brasil em relação à economia enfim as nossas relações internacionais também já que proteção de dados pessoais é uma coisa que está sendo levada de maneira séria em qualquer país do mundo em grandes economias enfim justamente a importância da autoridade da necessidade ou de que sejam vetados os artigos ou de que seja criada efetivamente uma autoridade com a independência técnica e financeira do governo porque isso também é um ponto muito importante porque assim ela tem que ser ela tem que ter um caráter multissetorial já que o governo também trata dados dos cidadãos e é importante que ele também seja fiscalizado começando agora o bloco resistências nesse bloco a gente sempre incentiva os convidados a falarem um pouco sobre quais são os projetos dentro das organizações em que atuam o que eles esperam do futuro e justamente por isso eu tenho uma pergunta bem de final de ano para fazer para vocês que é o que vocês acham que serão os maiores desafios de 2019 considerando que vamos ter um novo governo o que vocês esperam desse ano de vitórias enfim quais são aí os planos Bom vamos pegar o gancho do que a gente estava conversando até agora que foram os casos que a gente comentou sobre o Ignore e Nescal eu acho que um desafio que não é específico do próximo ano acho que isso vem sendo um desafio há mais tempo é a questão de fazer valer a regulamentação sobre publicidade abusiva que é a publicidade voltada para a criança a gente já tem como eu disse já é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor a gente tem uma resolução do Conanda que define e caracteriza o que é publicidade abusiva para facilitar que a lei seja colocada em prática de fato mas o que a gente vê na realidade é que se a gente for em qualquer supermercado ligar TV entrar na internet a publicidade infantil está em todos os lugares das mais diversas formas as estratégias são cada vez mais sofisticadas como por exemplo a pulseira do Nescau e então a gente vê que a regulamentação e a lei não estão se fazendo cumprir de fato a gente tem alguns exemplos importantes aí os precedentes de julgamento já de alguns casos de publicidade abusiva e que é ainda mais prejudicial por ser um sobre um produto ultraprocessado e esses casos tem o caso da Balduco o caso da Sadia por exemplo que são casos muito importantes para que outros casos sejam julgados da mesma forma levando em consideração as regulamentações que a gente tem e uma coisa importante também é lembrar que a publicidade de produtos ultraprocessados de alimentos ela não está só nesses meios que a gente pensa os convencionais ou esses meios mais modernos que a gente discutiu como a internet as mídias sociais etc a publicidade a gente também encontra no próprio rótulo do alimento do próprio rótulo do produto e isso a gente vai para um supermercado a gente olha a gôndola o que a gente enxerga de cara é a publicidade não é a informação nutricional o rótulo ele tem como objetivo principal informar o consumidor de maneira clara adequada sobre a informação nutricional daquele produto o que acontece é que hoje em dia o que de fato chama atenção na embalagem é a publicidade então por exemplo um produto destinado ao público infantil vai ter um personagem ou da própria marca um personagem licenciado a gente encontra muito o que a gente chama de alegação muitas vezes de nutrição ou de saúde que por exemplo zero gordura trans rico em vitaminas suco da fazenda ou bolo caseiro todos esses tipos de informação que eles colocam justamente para exacerbar uma característica do produto ou às vezes até uma informação que não é de fato real um bolo caseiro produzido pela indústria de alimentos não é muito caseiro então esse tipo de informação que eles colocam é publicidade é para chamar a atenção do consumidor então aí pegando o gancho que você comentou sobre o que a gente vem atuando lá no IDEC por exemplo em alimentos um ponto muito importante que a gente tem lutado já há alguns anos e esse ano foi um ano muito focado nesse tema é de rotulagem nutricional a gente vem passando por um processo regulatório dentro da Anvisa que é a agência que regulamenta a rotulagem nutricional aqui no Brasil uma agência reguladora e esse processo ele teve a participação da sociedade civil ainda tem a participação da sociedade civil da própria indústria de alimentos de pesquisadores da área acadêmica para discutir o porquê que o rótulo atual ele precisa ser modificado porque as informações ali não são claras não são compreensíveis para o consumidor então ela não informa de fato e o que precisa ser mudado e como precisa ser mudado então essa discussão vem sendo feita desde 2014 por um grupo de trabalho e nesse ano aconteceram alguns pontos importantes do processo regulatório como por exemplo uma consulta pública que a Anvisa abriu que tinha uma vertente mais técnica onde de fato a população poderia contribuir mas eram alguns pontos um pouco mais específicos inclusive da área de comunicação da área do direito da própria área da saúde e alimentação também e um ponto muito importante para além de todas as outras informações do rótulo é a inclusão de uma rotulagem na frente do produto porque hoje em dia a rotulagem a informação nutricional do produto normalmente vem atrás da embalagem ou na lateral que não é o ponto que de fato a pessoa olha quando está na gôndola do supermercado por exemplo a gente olha para a parte da frente da embalagem e quando a gente fala sobre colocar uma informação nutricional nessa parte da frente que é a parte que tem a publicidade ela vai chamar muito mais a atenção do consumidor ela vai ser uma de fato vista pelo consumidor e sobre essa rotulagem frontal o IDEC tem trabalhado inclusive com parceiros da área de pesquisa de design da informação e também de pesquisa em nutrição e alimentação da Universidade Federal do Paraná e também da Universidade de São Paulo que é um grupo de pesquisa da USP do NUPENS e a gente tem trabalhado com a proposta de incluir essa informação nutricional na frente em forma de um triângulo na cor preta com os dizeres escritos em branco alto em e o nutriente crítico que a gente está falando então ou sódio ou gorduras açúcar por exemplo e se naquele alimento tiver qualquer quantidade de gordura trans ou adoçante então a gente propôs para a Anvisa essa implementação a gente chama de rótulo frontal de advertência porque a gente quer chamar a atenção do que está em excesso naquele produto a gente não quer publicizar o alimento do jeito que a indústria faz o que a gente precisa é informar o consumidor sobre o risco para a saúde que aquele alimento pode conter isso é uma regulamentação que já tem sido implementada em diversos países do mundo mais especificamente a rotulagem de advertência a América Latina tem progredido muito com isso é pioneira o Chile já tem implementado há alguns anos Peru e Uruguai aprovaram no primeiro semestre desse ano então a gente tem visto que é um passo importante a ser dado e que de fato vai informar o consumidor sobre o que realmente importa e deixar de lado um pouco a publicidade outra coisa importante que foi dentro que estava dentro da proposta do IDEC para a Anvisa é que se um alimento for rotulado com esse tipo do triângulo ele não vai poder fazer publicidade para a criança ou publicidade que exacebe algum aspecto nutricional positivo daquele alimento porque não faz sentido é uma informação contraditória se eu estou falando que ele tem risco porque ele tem excesso de sódio não faz sentido ele ter um personagem infantil ou ele exacerbar uma característica de enriquecimento de vitaminas por exemplo então esse é um ponto muito importante que o IDEC tem lutado a gente vai continuar lutando acho que é um desafio para 2019 que esse processo regulatório ele continue avançando e que de fato seja aberta uma consulta pública mais geral para a população com um modelo de norma para as pessoas opinarem e que isso seja de fato colocado em prática para garantir a informação para o consumidor clara objetiva adequada então eu acho que é talvez o maior desafio para o próximo ano legal Lídia conta um pouco para direitos digitais qual você acha que é o grande desafio de 2019 bom se não for criada pelo governo Temer nesse mês de dezembro certamente ano que vem o foco vai ser a luta pela criação da autoridade de produção de dados pessoais que a gente já comentou um pouquinho no outro bloco só para explicar um pouquinho melhor a autoridade que a gente defende é uma autoridade que tem autonomia administrativa para evitar o controle político do governo ou que haja obstáculos para sua investigação de qualquer fraude ou suspeita de fraude que possa haver na proteção dos dados autonomia financeira para o governo não conseguir contingenciar o dinheiro a receita que a autoridade tenha também autonomia política com o conselho diretor técnico participação social com formação multissetorial da sociedade civil academia empresas e que tenha transparência com publicação de relatórios de gestão e detalhamento de receitas e despesas com a autoridade dessa forma a gente ganharia o selo da União Europeia da autoridade e isso permite tanto colaboração entre empresas internacionais e também o combate à corrupção a nível internacional então basicamente essa acho que essa é a pauta principal dos direitos digitais para o próximo ano caso o Temer não reverta seu veto caso não crie por medida provisória ou caso a Câmara e o Senado não barrem o veto do Temer também sim e mesmo que o veto seja barrado depois uma nova lei vai precisar ser formulada em relação às especificidades técnicas caso desse órgão e é tão importante quanto a gente ter incidência sobre como essa lei vai ser feita já que a forma como a autoridade vai ser construída é importante que ela tenha todos esses critérios que você comentou agora de independência orçamentária administrativa técnica e tal e bom falando a minha opinião sobre quais os desafios de 2019 acho que a gente tem uma nova lei que foi aprovada uma lei super importante que é a lei de dados pessoais mas pouca gente ainda sabe sobre ela e é um assunto difícil de ser passado para a população de uma maneira compreensível porque são muitos termos técnicos são muitos jargões que as pessoas que estudam esse tema utilizam e que às vezes não dá para entender mesmo e enfim o IDEC tem essa preocupação justamente com consensação com informação das pessoas e por isso a gente está divulgando alguns materiais de informação dentre eles tem um ebook que a gente lançou recentemente chamado anti-mapa de privacidade que é muito legal e está super bonito que fala justamente algumas dicas que você pode fazer para se proteger de uma coleta de dados massiva que existe hoje em dia se você já entende que esse tema é importante e quer saber melhor como pode agir em relação a isso acho que essa é uma leitura muito legal e assim a gente trabalhou com uma linguagem super didática com algumas metáforas de mapa mesmo porque a nossa ideia foi que nesse caso da coleta de dados a pessoa que é o tesouro então na verdade é um anti-mapa porque ela está se protegendo das empresas que querem os dados então essa foi a brincadeira que a gente fez e acho que ficou um material bem legal para quem quiser se aprofundar mais no tema e também a gente vai começar a divulgar a partir dessa semana boletins semanais de informação sobre a lei é quase um telecurso 2000 da lei de dados é bem didático no primeiro a gente conta a história da Camila que é uma moça comum que vai fazer uma conta numa rede social e passa pelo metrô enfim a gente faz até uma brincadeirinha com essa questão do caldo Knorr também no primeiro boletim e acho interessante também para quem quiser saber quais são os seus direitos o que você pode fazer em relação a isso e encerramos por aqui o nosso podcast acho que foi uma conversa muito legal obrigado pela presença esse foi o Cotonete o podcast de direitos digitais do IDEC e do Outras Palavras a edição de som é feita pela Gabriela Leite e a produção pela Outras Palavras as sugestões dúvidas e críticas podem ser enviadas para o e-mail cotonete arrobaidec.org.br cotonete com T mudo tá gente beijos e até a próxima tchau